Pra... pra... Deixa eu deixar o make sure que tá gravando aqui. Eu vou agradecer... A mãe gravou muito. Eu e a irmã. A mamãe não pode falar, mas quer agradecer por ela. Tá dormindo já mesmo? Pelo meu pai, pela minha mãe, pelo esforço aí, por vocês por ter vindo. Agradecemos, né, cada um de vocês, Deus abençoe. E é uma oportunidade legal pra mim fazer uma brincadeira que eu sempre quis fazer. Com meu irmão e com a minha mãe e com o meu pai. Então, e com a farol... Não pode vir. Então, ó, eu vou pedir pra que eles fechem o olho. Minha mãe, meu pai, cara, todo mundo fecha o olho. Fecha o olho. Aí tem marmelada, meu filho. Mãe, fecha o olho. Quer ver? Eu também, tá rindo, Diana. Eu também, tá rindo, Diana. Fecha o olho. Eu vou dar um papel pra vocês. Não pode demorar, hein. Pode fechar o olho. Não vai machucar. Ó, é dois papel. É um ou dois? Dois. A Calúcia tá grávida. A Calúcia tá grávida. A Calúcia tá grávida. Fecha o olho, Carol. Calúcia. Fecha o olho, Carol. A Calúcia não tá de olho fechado. A Calúcia não tá de olho fechado. Isso não tá de olho fechado. Ok. Eles vão abrir o papel pra vocês verem primeiro. E aí vocês vejam o que quer ver, pode ver. Então vai. Parabéns! 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 Onde do cabelo? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.